Eu sou a vereadora Edir Salles, fui deputada por dois mandatos e agora a vereadora em terceiro mandato. A minha região principal é a Vila Prudência, Popemba, Teotônio, Moca, se estende pela Zona Leste também. É uma região que eu sempre atuei, que me preocupo muito e também defendo projetos, sou representante aqui na Câmara do CRC, do CRF, sou madrinha da Guarda Civil Metropolitana e também o Sindicato de Elevadores e várias entidades de inclusão, isso em toda a cidade de São Paulo. E aqui na Câmara hoje eu sou presidente da Comissão de Saúde. E tivemos uma resposta muito importante que vamos conseguir reformar o hospital do servidor público do município de São Paulo. Dentre os vários projetos que foram aprovados, um deles é o projeto que autoriza a aplicação de vacina nas farmácias, porque tem uma acessibilidade muito maior.